Vidas paradas à espera de uma solução do INSS. Você vai entender quanto tempo está demorando para que o seu benefício seja resolvido, para que você comece a receber, porque eu recebo essa pergunta todos os dias aqui nos comentários do canal, então vou explicar para vocês essa situação, vou falar a verdade do que está acontecendo, que não tem sido explicado por aí, e vou pedir que você também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas, e no final do vídeo nós vamos tentar achar uma solução para tudo isso. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua participação. Se você ainda não é inscrito nesse canal, mas quer receber as informações todos os dias, aproveita, já se inscreve e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, porque é de graça, você não paga nada por isso. Desde já eu agradeço ao carinho das pessoas que têm deixado seus comentários, comente você também. Forte abraço a todos, já deixa aquele like, aquele joinha, para eu saber se você recebe os vídeos do canal. Para você ter uma ideia, o prazo para pagamento de benefício para pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda, o benefício assistencial é de quase um ano. Segundo informações oficiais obtidas pela imprensa, o Instituto Nacional do Seguro Social demora em média 11 meses e 3 dias para reconhecer o direito ao benefício de prestação continuada, o BPC da LOAS. Lei orgânica de assistência social para esse segmento, um dos mais carentes da população brasileira. Só que não para por aí. Quem entra com pedido de aposentadoria por invalidez, também precisa esperar em média quase sete meses para conseguir uma resposta. Esses prazos, eles ferem o acordo que foi firmado entre o INSS e o Supremo Tribunal Federal. Lembra que existe um acordo em que a justiça deu mais tempo para o INSS responder? Pois o INSS não cumpre esses prazos no caso de benefícios por incapacidade. Esses prazos, então, o acordo estabelece novos prazos de 30 a 90 dias para concessão de benefícios. Acontece, no entanto, que os benefícios de prestação continuada, os BPCs e demais benefícios que necessitam de perícia médica, ficaram de fora desse acordo. Será que você sabia dessa informação? Se você sabia, comenta aqui para eu ter uma noção. Vou repetir. Benefícios que precisam de perícia médica ou perícia social também, ficaram de fora do acordo entre a justiça e o INSS para que fossem pagos os benefícios num tempo aí, desse mais tempo para o INSS cumprir os prazos. Os segmentos mais vulneráveis, como pessoas com deficiência e trabalhadores que dependem do auxílio-doença, por exemplo, continuam sendo os mais prejudicados por causa da necessidade de avaliação médica e social presencial. É o que afirma a Defensoria Pública Federal. O que faz parte aí do Comitê Gestor de Acompanhamento do Acordo do Supremo, que destacou, no entanto, que o INSS tem esforçado para reduzir o tempo de espera da fila. A fila é maior do que depende aí, no que se faz, na parte que depende de realização de perícia médica e avaliação social. Essa é a situação aí que, infelizmente, tende a piorar com a greve dos médicos peritos e dos servidores administrativos do INSS, entre eles os assistentes sociais. Com a paralisação, perícias que estavam marcadas para abril estão sendo marcadas para agosto de 2022. Segundo dados do governo, metade dos peritos cruzou os braços e 20% dos servidores aderiram ao movimento para que haja um aumento de salário. A situação estava complicada e tende a piorar, segundo integrantes do governo ouvidos pela imprensa. O volume represado de pedidos para aposentadoria por invalidez e auxílio-doença e auxílio-acidente pulou de 254.023 em julho de 2019 para 964.560 em março desse ano de 2022, um aumento de 280% no período. Sobre o acordo para dar mais tempo para o INSS, Na tentativa de resolver o problema quase crônico das longas filas do INSS, o Ministério Público Federal, Defensoria Pública e Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, firmaram um acordo que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em meados de 2021, que fixou o prazo aos máximos para o reconhecimento de direito dos segurados. No caso de descumprimento desses prazos, o INSS ficaria obrigado a pagar juros, além de correção monetária, para os segurados quando o benefício fosse liberado, se fosse liberado de forma positiva. Lembrando que tem alguns que vão esperar o prazo e vão ter os benefícios negados. Contudo, esse acordo, o convênio, ainda não está valendo para os casos que dependem de perícia médica e avaliação social. Então vamos lá. Esse acordo que foi firmado entre Justiça e INSS, para você receber a resposta mais rápido, ainda não está valendo para a perícia médica e avaliação social. Pelos termos do acordo, esse tipo de atendimento somente voltaria a ter prazo limitado com a retirada das medidas de enfrentamento da Covid-19 e o retorno da atividade presencial. Por causa desse acordo, a fila do INSS para benefícios simples, que não dependem de perícia, como a aposentadoria por idade, por exemplo, ela caiu de 1,76 milhão em janeiro para 1,69 milhões em março. Mas o mais benefício, ok, os casos mais simples, como eu disse para vocês, sem a necessidade de perícia médica. Com isso, o prazo médio total para pagamento de todos os tipos de benefícios é de 94 dias, influenciando pelos pedidos simples de aposentadoria, BPC para idosos, salário maternidade, por exemplo. Mas a situação encobre a demora de outra fila, a fila de pessoas que hoje estão sem receber nada do INSS e não têm condições para trabalhar, é isso mesmo. Essa fila, essa demora aí, é para os casos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência. Segundo técnicos do próprio governo, o INSS está priorizando os benefícios incluídos na fila e deixando de lado tipos de pedidos que fazem com que a fila escolha, ou melhor, a fila encolha e outros aumentem. Então vamos entender a situação. O governo está privilegiando aquilo que é mais fácil de fazer e os casos que precisam de uma atenção maior estão ficando de lado. Ou seja, a fila das coisas mais fáceis vai encolhendo, enquanto a fila das pessoas que estão sem possibilidade de trabalhar, sem condições de receber nada, essa fila só vai aumentando. Contudo, todo o rol de benefícios está sob a responsabilidade do INSS. Então, na realidade, o tamanho da fila hoje é de quase 3 milhões de pessoas aguardando uma resposta do INSS. A Defensoria Pública Federal observou que o Serviço Médico Federal responsável pela perícia está se valendo de cláusulas do acordo para não começar a contar o tempo dos requerimentos que dependem desse tipo de atendimento. O número de perícias diárias caiu nos últimos meses sob o argumento de que é preciso higienizar as salas por causa da pandemia. O que eles afirmam aqui? A gente já tem um passivo de perícia e isso vai agravar a greve com a greve dos médicos peritos do INSS. Essa é a afirmação lógica, porque nós sabemos que os médicos peritos também pararam. A Defensoria afirmou que o comitê está discutindo alterações no acordo antes mesmo de o governo decretar o fim da pandemia. Nós vimos aí que, apesar do governo ter anunciado agora, nesse final de semana, a pandemia não acabou. Quem define isso é a Organização Mundial da Saúde. Os cuidados continuam. A Defensora, do lado do INSS, adota alternativas para que a greve dos peritos, como a realização de consultas via teleatendimento, para benefícios por incapacidade. O INSS enfatiza que, por outro lado, o cenário de pandemia já se acerrou, diminuiu e que é preciso ajustar esse acordo. Então, dessa maneira, nós temos um novo cenário diante da pandemia muito melhor. Então, eles querem um acordo melhor. Eles dizem o seguinte, a gente não quer desfazer o acordo, mas queremos que se inicie uma contagem de prazo em relação às perícias. É o que diz a procuradora do INSS, acrescentando o assunto que vai ser discutido agora no finalzinho do mês de abril, pelo comitê, para ver se é acordo entre o INSS e a Justiça, para ver se também fazem parte os benefícios que precisam de perícia médica e assistencial. Essa discussão vai ser no dia 27 de abril de 2022. Nós vamos trazer mais informações. Outros setores aqui também impactados, outro grupo que enfrenta dificuldades no INSS, são os pescadores de baixa renda, que têm direito ao seguro-defesa. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre o auxílio-defesa, o seguro-defesa, aqui nos comentários do canal. A fila do defesa subiu de 295.023 em julho de 2029 para 332.606 em março de 2022. O tempo de espera também aumentou para quem depende do certificado do tempo de contribuição e que tem prejudicado os segurados públicos que buscam contar o tempo do setor privado para fim de aposentadoria. O mesmo acontece no lado inverso para os regimes próprios de previdência dos estados e municípios, que cobram compreensão da União pelo tempo de recolhimento do funcionário ao INSS antes de ingressar e com o serviço público. Nesse caso, o tempo de espera pode chegar até três meses, até três anos, perdão. Então, o cara passou lá no concurso para o serviço público, eles exigem a contagem de tempo que ele tem de INSS para que essa pessoa ingresse ali no regime próprio de previdência e o INSS está demorando até três anos para fornecer essa certidão em termos de contribuição. Segundo informações oficiais, a atuação do INSS no combate a fraudes também está prejudicada. O volume de processos com suspeita de irregularidade subiu de 590 mil em dezembro de 2021 para 607 mil em março de 2022. A média mensal de processos em fraudes concluídos por mês é de 37 mil, foi para 13 mil no período. Então, o grande problema, acho que o único que resolveria toda essa situação, um dos principais problemas para o aumento da fila do INSS, segundo o governo, é a falta de pessoal. O novo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, prometeu adotar medidas para reduzir o tamanho da fila. A promessa, quando ele era presidente do INSS, era até o meio do ano de 2022. Agora ele é ministro do Trabalho e Previdência. Então, quais as medidas que ele vai tentar adotar agora para tentar diminuir a fila do INSS? O pagamento de bônus, uma espécie de hora extra para os servidores analisarem processos represados, além do fluxo normal de trabalho. Mas, quase três semanas após a sua posse no Ministério do Trabalho e Previdência, essa medida ainda não foi implementada. Outra ação seria realocar para a análise de requerimentos servidores que atuam no atendimento. Para isso, é preciso autorizar a contratação de temporários e terceirizados para não prejudicar quem procura a unidade do INSS. O INSS afirma ter investido em automação de processos, mas, no ritmo da data breve, a estatal, que cuida do processamento, está lento, segundo técnicos envolvidos na discussão. Contudo, casos mais complexos exigem análise direta de uma pessoa, de um servidor e não do sistema. A realização de concursos públicos ajudaria a resolver o problema de forma definitiva, mas o processo seletivo e treinamento demoraria mais de um ano, é o que explica o integrante do governo. A contratação de terceirizados seria a solução mais rápida e com um menor custo. Só lembrando aqui que foi algo que já foi realizado agora, no ano de 2020, e infelizmente não deu resultado algum. Mas eles insistem e querem fazer os mesmos tipos de ações que não deram resultado no passado. Porém, o orçamento do INSS 2022 para custeio de suas despesas é menor em muitos anos, tendo em vista o veto do governo de quase um bilhão em emendas feitas pelo Congresso Nacional por INSS. Outros recursos disponíveis são suficientes sequer para manutenção de despesas básicas para o funcionamento do INSS, logo não possibilitam a contratação de terceirizados. Infelizmente, vidas paradas aqui é a espera de uma solução. O defensor público da União, André Ribeiro, chama a atenção para a necessidade de rever a suspensão de prazos para benefícios que necessitam de perícia e avaliação do ponto da homologação do Supremo no ano passado precisa ser revisto. A imprensa teve acesso a alguns casos de BPC para pessoas com deficiência e que se arrastam a mais do que o tempo limite de 90 dias. Um deles negado foi para a justiça. Talvez a solução para que as pessoas entendam é que quando você tem um benefício negado, você deve procurar um profissional para ingressar com uma ação na justiça contra o INSS, contra a Previdência. Não adianta fazer recurso dentro do INSS num momento em que não existem funcionários. Eu não vou falar desses casos aqui, que eu acho que é muito pessoal, mas a questão é, todos nós sabemos que a fila do INSS é de quase 3 milhões de pessoas e a única saída, infelizmente, é você ter a ajuda de um profissional para você sair da fila do INSS. Conselho? Procure um profissional, um advogado da sua cidade, da sua região, para ver se você tem condições de sair dessa fila. A tendência, como disse aqui, a matéria que eu li para vocês, é só piorar. Ainda mais com a greve também dos médicos peritos do INSS. E como eu disse para vocês, o acordo que foi firmado entre justiça e INSS para pagar as pessoas com mais rapidez, ele não está valendo ainda para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC-LOS para pessoas com deficiência. Ou seja, não está valendo ainda, porque não foi nada feito a respeito das perícias e também a assistência social. Infelizmente, essas pessoas são as que mais vão sofrer nesse momento na fila do INSS. E a única saída é a justiça. Não estou querendo trazer ninguém para a justiça, até mesmo porque aqui você não encontra nenhum telefone, nenhum WhatsApp, nada, nenhum contato de advogado. Estou querendo colocar para vocês a melhor saída nesse momento, que hoje é a justiça. Você compartilha esse vídeo. A verdade é que a fila do INSS é de 3 milhões de pessoas e o governo vem dizendo que ela caiu de 1 milhão e 700 para 1 milhão e 600, só que essa fila são de processos fáceis de resolver. Por exemplo, eu tenho a idade e eu tenho o tempo de INSS, simples. A mulher está pagando o INSS, ela teve o filho, perfeito. Algo simples de se resolver. Agora, quando se precisa de avaliação médica, perícia, assistência social, avaliação social, aí complica, eles vão varrendo isso aí para debaixo do tapete. E como eu disse para vocês, infelizmente, vidas paradas à espera de uma solução do INSS. É a tendência, infelizmente, só piorar. A greve, para quem perguntou aqui nos comentários, não tem data para acabar. Mais informações eu volto a qualquer momento. Vou deixar aqui para vocês essa matéria que vocês leem e compartilhem com outras pessoas, mas é uma realidade. O acordo feito entre a justiça e o INSS não é para quem precisa de perícia médica ou avaliação social. Talvez isso mude a partir da reunião no próximo dia 27 de abril de 2022, e eu vou trazendo as informações aqui para vocês. Mas, infelizmente, o tempo médio é que todos os dias as pessoas perguntam quanto tempo vai demorar a minha avaliação do meu BPC. Olha, no mínimo 11 meses. Para auxílio doença, no mínimo aqui de 6 a 7 meses. Compartilhe essa informação para que as pessoas já se previnam diante do que pode vir a acontecer. Forte abraço a todos, compromisso do canal Drone Diário, trazer as informações para vocês, para que vocês possam buscar o melhor caminho, a melhor saída. Deixe aqui os seus comentários para que eu possa voltar em outras oportunidades, trazendo aqui as informações e verdades. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Espero estar ajudando vocês com as informações. Quer receber mais informações, não é inscrito? Já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, mas não esquece de compartilhar para poder ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.